baam, baam bad, baam Salve, salve! Salve Pão. O meu nome é Pão, se eu não sou, eu nem sei ondeque estão, mas bora ver outra porta vermelha Tire só aqui vir uma coisa 지 silicone Tire aqui e, vamos fazer uma coisa seguinte Mas vamos ver o que é isto. Isto é não sei o que. Oh produção! Vamos entrar aqui. Produção não consigo correr. Vai para ali, para onde estavas a ir maluco. Vais voltar para o mesmo sítio. Ah! Está o meu carro ali! Ah não é aqui! Está com a vragonha, está nu! Eu estou seguindo! Estou na rua? Estou no nu? Está passando a vragonha? Pode me salvar? Pá! Sei que eu estava na loja de roubar. O meu carro! Pessoal! Olha, vou roubar um dos frentinos. Vamos trocar de personagem! Sim, vamos para isto. Agora é só esperar as coisas acontecerem. Onde é que eu estou? Estamos a ir para casa. A casa... Praticamente... Não é nós! Eita nós! O que? Oh companheiros! Olha aí o que eu fiz. Bora! Bora ali! Ver uma coisa que eu sempre tenho piscina. Bora! Podem me salvar porque eu estou confundido. Ei! Abelie! Boca-te lá! Antes... Eu fiz aqui um coisito. Olha, estamos no fundo da piscina. Agora vamos andar... Mas só eu morrer! Não... Ah! Não! Sem-me-cries... Não te liga... 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 O que é que se foi lá? Vocês estão a ouvir isto? Bora subir aqui para ver o que eu fiz. Ai! Que medo! Esse é o nosso rolê. Então, pessoal. Bora procurar umas coisas. Mas... Primeiro bora... Ih! Bora antes que o meu cão me veja. Deixa eu ver se eu não te viu. Primeiro sobes, sobes, sobes. Primeiro sobes. E fiquem-te a espetar. Oh galera! Eu sou youtuber. Eu também sou youtuber. Não são só o Dark, o Ant... O Gato Galáctico... Todos. E o Renato Garcia. Mas eu também sou youtuber. E galera... Olha estes carros. Eu já sei que vocês já viram, mas... Bora para uma carro normal. E pessoal... E pessoal... Voltando aqui... A meta deste vídeo é 100 mil likes deste vídeo. Oh... Posso dizer-vos uma coisa? Comenta aí embaixo... Se eu devo... Sabem fazer o quê? Diz uma coisa assim... Oh... Martim! Vou dizer... Martim! É o meu amigo que me ajuda. Aliás, é o meu primo que me ajuda em todos os vídeos. Especialmente ele não está aqui porque... Deve estar no treino, eu não sei porque eu não sei. Então... Vamos aqui... Dar uma volta... Mas eu bati... Bora dar... Bora procurar... Algum lugar... Ai! Bora fazer isto... Oh... Oh... Sobora... Que doido! O outroадно! Per Meh... Partista... Olha... Eu não vou sair... Oh... Oh... Os carros... Tipo... São descapetável mas não dá para abrir, né? Dá! Como? Atec! 覦? Ah... Tá!!! E galera... Oh oh oh! Olha, mas sou bom a conduzir, irmão! Bora ver, vamos entrar! Não tem nada! Bora voltar para trás! Pesquinha! Ai, macho! Ah, gente! Pronto! Agora não sei para onde estamos a ir, só que há um problemão! Eu não sei se a pessoa está para falar. Só que... Eu não sei onde é que eu estou. Eu estou com uma ajuda, só que nunca mais me abrem e já me abriram. Como é que me abriu se não está ninguém lá dentro? O que? Oh, polícia! Oh, polícia! O que é que me abriu isto? Aqui é a fuga! Ah, agora... Bora ver que nós somos um cara normal. Só que... Para ver o que é isto! Não é nada! E nós... Estamos indo para um sítio que eu não... Mas vamos! Vai para este lado... Stop! Porquê? Quero saber! What? Passou um mini-carro ali! Não viram? Não viram? Passou um mini-carro! Ah... Nós estamos a ir para um sítio... Que eu nunca fui, mas... Vamos lá! Isto é praça! Bora dar só aqui o coiiiis... E... Bora empregar a fuga! A polícia deve estar a vir... Não sei... Bora ver... Só o coço, só o coço... Uh! Posso ir no sinal amarelo! Que é isto? Bora! Bora! Pode passar! Obrigado! Obrigado por... Deixar passar! E... Professor... Ah! Tem que estar a ré! Será que aqui é o Santos Custom? Não! Olé! Bora! É! Viram o gás ali atrás! Olha! Viram? Deixa eu ver se eu estraguei a frente! E... Não sei dirigir! Ai! Só para o McDo! Deixa eu ver se eu estraguei! Vai! Toma! McDo! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Vai! Olha este mini carro! Hehehe! Não gosto! Que gosta de mini carros! Aqui não tem mais nada! Bora dar ré! Não sei se... Bora ver se eu bati! Nunca bati! Será que eu sou um bom piloto que nunca dirigi bem? Só... Bora! Bora... Bora vir... O que é que se... O que é que está a praia? What the hell? What? Eu estou aqui em casa a fazer o que é para antes! Assim é que eu cheguei onde eu queria muito! Não... O que é que é o que é que está a fazer! O que é que está a fazer? Não... Bora dar a volta! Bora dar a volta! Só a seguinte... Falta! Fãn... Mala que doido! E não sei para onde é que estamos aí mais, bora... Deixar. Começa a bater. Eu não sei porque é que eu nunca bati, eu estou sempre a bater, mas hoje não. Eu não sei se eu enfrentar ninguém. Vamos para a praia de carro. Obrigado. Eu sou um bom piloto, podem ter carro, mas eu sou um bom piloto. É um entrefuga, é? Olha, olha a fumaça que foi. Ah, não sei se. Bora, bora, para a pista de dança, mas é bom. Não, ali atrás tinha uma garagem para... É a tonela. A mãe está a fazer... Ah, não, a tonela. A mãe está a fazer exercício, não sei. E se existe uma seca? O meu professor de exercício só me aleijava. É a mim e os meus amigos. Só porque nós erramos as coisas, ele nos aleijava. Vocês sabem onde é que eu faço ginástica? Não? Não saber agora. Eu faço ginástica de um pavilhão. Onde é que é o pavilhão? Onde é que é o pavilhão? Não sei. Agora também peguei a pergunta... Onde é que é esse pavilhão? Eu vou lhe dizer. Não sei. Também não sei. É longe da minha escola. Ah, bora lá para trás. Bora dar rei. E... Olha... Olha... Eu não entendo nada... Então, bora fazer aqui uma coisinha, hein? Andar de moto? Ei, aqui eu estou a andar de carro na praia. E era proibido antes. Agora já não é porque eu sou... Bandidos! Vamos ver o que é isto. Não, moto vermelho! Ah, tem uma moto vermelha ali. Sai. Cor, corre, corre, corre. Deixa o teu carro afundar lá. Deixa eu ver o que está se passar dentro dele. Entra logo dentro do meu carro! Hum... Esse é o nosso rolê. Eu não estou a mexer. Não sei o que está se passar. O que está se passar? Estou a subir aqui. Bora subir. Onde está a polícia? Estou à procura de mim. Ah, eu acho que já me viram. Ai! Passaram para baixo da ponte. Eu vou andar de moto red. Não! Para andar de moto preta! Será que tem? Não, não tem. A moto preta está lá antes. Era para estar aqui, meus amigos. Não, não cais na água. Eu sou de idiota. Eu vou ouvir o meu mesmo. Eu sou de boa andar. Só que, às vezes, eu morro. Olha a música nova! Olê! Olê! Oh, também desviado tudo, moleque! Que doidos! Viram? Olê! Olê! Porto vídeo! Ah, o que é que eu estou a dizer isso? Ei, é um avião! Olha como é aquele avião do aeroporto! Será que eu nos leva no aeroporto? A única que as pessoas conseguirem ir ao aeroporto foi o do do Moura. Ah! Acabou o vídeo? Eu vou ficar por aqui. Até a próxima! Tchau! Até logo! Tchau! Até logo!